Fudeu hein, fudeu hein É o Higuinho Fortissão, no World China Hoje tem Mandela, eu vou dar fuga nela Vou pra curtição, eu vou lá pra favela Fogueta, fogueta, gueta, fogueta, boneca dela Fogueta, fogueta, gueta, 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 gueta Fogueta, boneca, deca, 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 deca dela Mais um sucesso Hoje tem Mandela, eu vou dar fuga nela Vou pra curtição, eu vou lá pra favela Fogueta, fogueta, gueta, fogueta, boneca dela Fogueta, fogueta, gueta, 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 gueta Fogueta, boneca, deca, 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 deca dela Mais um sucesso Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desce jeito Desce jeito